O presidente Jair Bolsonaro mandou que os quartéis celebrem o 31 de março. Bolsonaro considera que não houve uma ditadura no Brasil. O Brasil não teve uma ditadura, porque teve um regime de exceção, porque os presidentes se sucediam. E os partidos de oposição, no caso o MDB, Paulo Brossard, que era do meu partido, era senador da República e dizia Ulisses Guimarães, meu particular amigo, elemento que também se opunha, continuaram a se opor dentro do regime. E nós da ordem? Nós dizíamos o que tínhamos que dizer. Basta ler os jornais, os artigos que tínhamos publicado e que publicavam, e aos nossos artigos de advogado. Nunca houve oposição por parte do governo. que permitimos, nós, usando a maior das armas, um natural processo de democratização, que, a meu ver, era aquele que inspirara o movimento de 31 de março, com uma forma de garantir as eleições. E, ao mesmo tempo, em fatos que estavam começando a ocorrer, em que a guerrilha, a luta armada, veio atrasar, terminou atrasando um processo, que realmente só foi retomado em 71. E, retomado em 71, gradativamente, nós saímos de um regime de exceção para um regime democrático. E, talvez, graças a isso, é que esse regime democrático, que permitiu com a lei de anertia feita pelos advogados, a pedido dos guerrilheiros, em 79, que todos eles voltassem à política. E, hoje, no poder, podem atacar aquilo que eles pediram e que nós concedemos, nós, os advogados, para trabalhar para eles. E que, a essa altura, eles pretendem, em vez de olhar o futuro, ver aquilo que temos que construir nesse país, pensar numa democracia em que se tem que dar oportunidades aos jovens, continuam com os olhos para trás, procurando reavivar fatos passados, dolorosos para todos, de um lado e de outro, mas só de um lado, para dizer a nossa história só nos interessa a nossa parte, porque a verdade histórica não nos interessa. Nos interessa contar aquilo que nos agrada. E vamos desconsiderar aquilo que não nos agrada.